Fala gente! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou fazer aqui um abate de 4 frangos A gente tem que tá tirando esses frangos Porque tem bastante, viu? Eu ia ver se eu pegava menos 5 hoje Mas outros que eu peguei tava meio mago Aí não dá certo pra abater Aí esses dias eu vou tá pegando eles, prendendo E dar a ração balanceada pra eles Pra eles engordarem pra gente abater Porque é muito frango que tem, muito mesmo Tem a base de uns 15 Peguei 4 hoje E tem uns 10 ainda Aí eu vou prender eles e vou dar a ração Pra eles engordarem pra nós abater Pra deixar só um galo, vou deixar só um galo O galo suro E as galinhas As frangas também Essa aqui, outra que tá ali embaixo As frangas também vai ficar Vou prender elas uns dias pra elas acostumar Ficar do outro lado, que elas tão pulando pra cá Aí talvez eu prenda elas até junto com o frango Pra elas acostumar Preza? Aí elas não vão pular pro lado de cá Aí eu vou mostrar eles aqui de pertinho Vou fazer o abate Não vou mostrar abatendo Nem vou mostrar tratando E teve outro que eu mostrei E o YouTube não aceitou Aí eu só vou mostrar eles aqui E depois só a carne pronta E a gente cozinhando Se inscreve no canal E deixa aquele joinha Vamos pro vídeo, meu povo Bota esses aqui Isso que eu vou abater hoje Quatro Essa aqui já tá com a crista Esse vermelho Já tá com a crista arranhada Tavam brigando de armar os outros Esses quatro aí Essa aqui é uma franga Esses dois aqui é franga Eu vou tá prendendo elas Junto com os frangos Esse aqui já é um franguinho Aquele lá é outro Aquele pedreiro As ovelhas comam Se já se deixa Isso quer dizer que tá bem saciadas Fica só remoendo Só quero dizer ovelhas Os burreiros e ovelhas Pronto, já tô terminando aqui De cortar Já abatei Os quatro Só falta um aqui pra terminar Aqui tem dois Essa vazia O nega vai preparar agora Né nega? É Aí como é frango macho Não é muito gordo Aí nós Tinha uma banha De uma galinha gorda Que nós matou Uma vez Foi, né? Foi A nega guardou um pouco Aí nós Tá nesse frango aqui Aqui tem dois E aqui tem um Essa vazia Esse aqui Já tá pronto Só descongelar Se tiver congelado Temperar E Meter no fogo É Aí agora Vou terminar de cortar esse outro Levar isso aqui na casa de mãe E a nega vai Preparar Preparar Noites Aí depois Quando eu for levar na casa de mãe Eu mostro lá Fazer uma surpresa pra ela Que ela não tá nem sabendo Que eu Levar esse frango pra ela Sabia nem que eu ia bater Eu decidi já De noite Foi nega Foi Aí de manhã Peguei eles E Tô terminando de Preparar já Chegando aqui Ó Minha massa pra ir Estão ali sentado Já Já vim da estrada Essa mãe Pra sua pai Também sou Vim trazer aqui uma Uma encomenda Ah Foi pra trazer o presente Foi? Foi Ai foi Foi o presente Uma surpresa aí Deixa eu ver Que novidade é Eu não tinha nem avisado Nem que ia Não Nem tava sabendo Que ia ter Que bom o frango Foi Matei um lá Tá preparado assim Cortadozinho Cortadinho Não deu nem tal magro Não foi? Não Deu bom Foi Pra vim de ser pequeno né É Daqueles raciados da Índia É E essas gaminhas É boas É Gostosa É E assim já prontinho É mais gostoso Mais gostoso É pequenininho Mas dá momento Pra almoço Pra almoçar no meio dia É E café da noite Verdade É Deixa eu fazer amanhã Porque eu já tô com o almoço Quase pronto Sim Já é umas 10 horas Às 10 horas Dá pra almoço quase pronto Esse aqui eu vou estar Na charadeira pra amanhã Pronto Foi obrigado Já tô prontinho Foi ótimo Nada Tudo certo Vem pra cá Tá Daqui a pouco eu vou suprir Que a Sandra ficou lá Cozinhando os outros Sim Aí chega lá Eu mostro o outro Cozinhado O outro preparo É É isso aí Cheguei agora Da casa dos meus pais E aí o Fran Como é que tá nega? Tá lindo viu Tá? Tá Tá quase pronto já? Tá quase pronto Ah pô eu demorei lá Não foi? Foi um pouco Não foi? E o frango também é mole É mole Que é novinho Vixe Maré Coisa linda Não tá? A nega botou a gordura Deu uma galinha Que tinha aí É A gordura Aí tá um feiro só Quase pronto já Quase pronto E aqui tá o feijão Tá um feijão Diz aí O que é que tem Tem esse feijão Tem o bucho Bucho do porco Do porco Orelha E o charque Agora aí é temperado Viu Coisa linda que tá Amarelinho Rapaz Aí é tudo de bom Viu nega? É Um feijão Com esse preparo aí É verdade Eu coloquei abóbora Chuchu E os demais né? É Os outros temperos né? Top demais Daqui a pouco Nós Já tá pronto Pra almoçar Tá pronto Só na galinha aqui Só por a mão um pouquinho né? É Tá molinha já Tá Foi ligeiro mesmo Foi Rapidão Olha agora o frango cozido né nega? É Ele tá temperando a salada ali também Tomatinho cereja daqui da horta Cebolinha Coentro Cove também né nega? Cove também Tudo aqui da horta É Só tem cebola aqui né da horta né? Cebola branca É Cebola de cabeça Aqui tá o feijão Maria que coisa linda Sabor hein? Deixa eu falar É Aqui tá a galinha Os frangos Os frangolinhos Dois tem aí Não? É Um dos pequeninos aí E outro mais É A gordura Ficou top Não foi nega Foi Por causa da banha da galinha É Porque frango macho assim E de novo Não é gordo que nem galinha É Ainda é muito saboroso Aí bota uma gordura da Da galinha Aí fica show E aqui é o arroz branco né? É Bom Comida que o nordestino ama É Feijão, farinha Arroz e galinha de capoeira Verdade Não é? É E uma saladinha pra balancear É Pra não ficar muito pesado Verdade Não é? É Vai almoçar Isso Nega tá ali Já se serviu É Olha Totalmente fit O feijão não dá pra mim hoje Hoje dá não O feijão tá gordo Tá muito gordo É Como já tem o inhame pronto E depois Tudo certo Eu já me servi aqui também Mila já tá ali Já almoçando Já almoçando Já pra escola Já prontinha Pra ir pra escola Agora nós vai Almoçar essa delícia Né Mila? Prestou Mila o frango? Tá bom? Tá Maravilha né? Esse é o É Primeiro frango Que Galinha que nós mata Que nasceram aqui Já aqui na nossa Criação Não foi? Os outros que o pai tinha abatido Já era Tudo que o pai já tinha comprado fora E esse já foi Foi o que a gente criou aqui Agora vamos almoçar Pra ficar forte né? Pronto Pronto Já almoçamos Já fui levar Vai dormir que é uma beleza Fica fresquinho né? É E o comer tava uma maravilha Graças a Deus Parabéns meu nega Obrigada Você Desenrolada Um forte abraço A todos vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente